Kark, roba esse beat Música Aquei mamaeles que a minha casa nos derrita Aquei que a minha vida vai vir, eu tenho que dar uma vida Mostra deIns, eu tenho que falar com Deus Eu amo, eu estou lento, eu tenho que fazer Agora, eu tenho que filmar, eu tenho que fazer Mas eu consigo dar uma auto na frente, eu tenho que fazer Mas eu tenho que usar comigo, eu tenho que fazer Me lembro de fazer o meu papel Aquei mamaeles que a minha casa nos derrita E de que riba wet me da risca mi life Tudo bem que vai f*** me da vira ma wise Pra sair me da f*** o hops não quer try Aqui é pra me flip, acaba a me clip Pero me sato, regai de das neites Me da mira na peito, mas logo me trelo Tá me que é boys, tamo vindo papel Tem fila sem galeta, cu do bloc e riba stool A missa riba que me dá, bando é a minha mestre Pra bater smooth, hasta que o rap me da mira papel Tengo sub e road, com milagina full Se tá com o irmão, o mano morre Cê tá suja minha mente pra não esbarque imaturo Enco de papear, pero eu não bofei Me broca o seu short e corta backstage Riva pelo constante, até cai nita hate Que me xime dentro de esta, esconde mi ching O chiquilo de jeep, pra me pládi ser raro Passeixo de ruta, no suta arrumado Quando eu chego na direct, me tico encerrando Se está pra me fam, tipo listo, gostando Botando em go, na tinga ni garami No bingo, eu vi uns que rebota espantámi Da hasta na bich, me tinga ni ayami Da hasta na bich, me tinga ni ayami Conta dogs, me tingfoy, a missa cuta sang Me broba, ni casca, belloz, ribungueng Fale cambio de app, eu num brianel Tu me bro, na guarda, ti nantel, nantel Tensori marucá, botei a mi lantá Fina gai, chiqui, poliça, cor e nostrá Bloque to de arriba, nos tu pone tomá Turca minta com mi herro, negue coita covasse Mua waku, vir viu, menta puta, tem show Reflow dentro da sala, e ta subi prechon Trechando maleta, me dreta avião Quenta cambia país, e nem destinação Ange mama ta reza, me saco a survive E chiquiri, ba wet, me ta risco mi life Tu reko by fault, me tapira ma wise Coz é, me ta foco o hops, cu que trai Ange mama me flip, capa mi clip Pero me zato, negai ni tacente Me demira na pech, vale loco mi trela Tu reko by fault, me tapira ma wise Coz é, me ta foco o hops, cu que trai Ange mama me flip, capa mi clip Pero me zato, negai ni tacente Me demira na pech, vale loco mi trela Tu reko by fault, tamo vindo papel